do Rodoanel. Agora sim, esse vídeo vai chamar a sua atenção. Eu peço que você acompanhe na íntegra, porque esse vídeo foi feito por uma mulher. Pelo que eu entendi, ela estava na garupa do motoqueiro. Os dois caíram, ela começou a fazer o vídeo, caiu porque bateu numa pedra. E na sequência, uma outra imagem impressionante acaba sendo registrada. Tela cheia desde o início, pode soltar na íntegra aí, por favor. É o quilômetro 19 entre Carapicuíba e Osasco. A gente está aciliando ele, um monte de pedra jogada. Ele caiu, bateu na frente, ele caiu. O acidente tinha acabado de acontecer. A moto dele está aqui, jogada. Ele pega para todo lugar, um monte de pedra jogada. E a gente não sabe o que foi. Enquanto a mulher grava o vídeo, um outro motociclista é vítima. Aí, ó. Meu Deus, 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 meu Deus. Meu Deus, 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 meu Deus. Segundo a polícia rodoviária, o rapaz que ficou caído no acostamento foi levado para o hospital com ferimentos moderados. O outro não precisou ser socorrido. Mas ninguém se acidentou. Pela quantidade de pedras que havia aqui no Rodoanel, tanto a CCR quanto a Polícia Rodoviária Estadual suspeitam que um veículo de carga tenha passado aqui segundos antes, derrubado as pedras na pista. O incidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã. Fomos informados de que as câmeras do trecho estavam voltadas para outra direção no momento dos acidentes. A CCR disse que nove minutos antes, uma viatura de inspeção passou pelo local e não identificou objetos na pista. A suspeita é de que um caminhão de obras tenha derrubado as pedras. Impressionante isso aí. Imagina deixar essas pedras espalhadas no meio da rodovia. E é claro que o motoca está mais sujeito a se acidentar numa situação como essa. Foi impressionante aquela queda do motoqueiro, foi filmada ali pela moça, porque ele não foi atropelado por um verdadeiro milagre. Não sei se vocês repararam isso. Eu queria fazer o seguinte, eu ia mostrar o vídeo e ia deixar a matéria um pouco mais para frente. Mas como soltamos a matéria de uma forma equivocada, acho que você já está a par desse assunto. Então eu faço questão aqui de dizer o seguinte, essas pedras não foram atiradas por bandidos, como normalmente acontece, não só no Rodoanel, mas ali na Castelo Branco. Isso já foi muito mais frequente. Às vezes acontece, mas já teve mais frequência. Agora, deixar pedra, bloco de concreto no meio da pista é uma brincadeira, né? Veja de novo nessa imagem aqui, não o motoqueiro caindo, mas o caminhão na sequência aparecendo. Veja como foi um verdadeiro milagre mesmo o cara, felizmente, não ter sido atropelado. Ó, acompanhe. Ele caiu, bateu na frente, caiu. A moto dele está aqui, jogada. Quando não é carro, é mal. Aí, ó. Meu Deus do céu, o outro. Agora, ó. Nossa Senhora. Não, dos dois lados. Dos dois lados. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, depois que ele cai e se levanta, eu dei até assim, eu coloquei até, eu me lembro direitinho, eu coloquei até o rosto para trás. Porque eu imaginei ali, falei, pô, o cara foi atropelado. Mas, felizmente, não. Foi um verdadeiro milagre. Agora, motoqueiro corre risco em todos os sentidos, né? O motoqueiro corre risco no trânsito, que nós temos complicado, principalmente aqui em São Paulo, nas grandes capitais do Brasil. Corre risco porque tem bandido atrás aí, querendo levar a moto a todo instante. Corre risco com esse tipo de situação que nós vimos. Bueiro aberto no meio da rodovia. Ou seja, é um risco iminente. É um risco diário e a todo instante. Corre risco.